Altos da Raposa, o condomínio que você esperava para morar com a sua família. Imagem entrando agora no seu televisor. E Jair, olha, um condomínio fechado com muitas vantagens. A primeira, localização privilegiada, certo? Muito bem privilegiada. Aqui, no quilômetro 26,5 da Raposa do Tavares, essa rua, a José Giorgi, vou te dar um número já já. Atenção, por que ela fica completamente fechada? Você entrou aqui, não tem saída. É, praticamente um condomínio fechado. Você tem no final o São Paulo 2, a entrada do Granja Viana 2 e o Residente Parque lá, para o lado de baixo. Granja Viana 2 também aqui do lado. E praticamente o condomínio fechado. A rua não tem saída. O centro não sai. Segurança 24 horas. Por causa de todos os condomínios. Esse aqui também é fechado, com segurança. Também com portaria e segurança. Se você morar bem, você vai conseguir, olha. É praticamente impossível. Você só não vem para cá se não quiser. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Falando da localização, você está aqui, pertinho e tudo. Área verde, incrível. Muito bem. Você vem aqui e você compra o apartamento lá do Cheiro. É verdade. Não é verdade? É diferente. Três dormitórios, uma suíde quase segmentamente quadrada. Estamos segmentando de área. Prazer. Tem piscina infantil. Underground. Quatro fãs portugas. Salão de festa. Churrasqueira. Churrasqueira, piscina adulto infantil. É mais ou menos, é como morar num canto do clube aqui. Não é o feeling que dá? Não é isso? Exatamente. Bem separado, bem à vontade, com toda a privacidade. Exatamente. Tá maravilhoso. É ótimo. Agora, pra você mudar, tá muito fácil. Vocês vão entregar em 12 meses. Então você vai começar o milênio aí, o ano 2000, vai na virada de apartamento novo. Doze meses. Doze meses. Agora, o financiamento é pela Caixa Econômica Federal. Doce meses. Doce meses. O financiamento é feito pela própria Caixa Econômica Federal. Seguro de entrega da Caixa Econômica Federal. Seguro de entrega da Caixa Econômica Federal. Sabe quanto custa pra você começar a mudar de vida? Quanto de entrada? Zero de entrada. Esse é o segredo. Zero de entrada. Você não dá nada de entrada. Ouviu? Zero de entrada. Nós não precisamos do seu dinheiro pra fazer o prédio. A Caixa, nós vamos fazer do prédio com os prédios com o dinheiro da Caixa. Quanto por mês? 350. 350 reais por mês. Você não vai achar. Zero de entrada. 350 por mês. E os juros? Fala dos juros. Você tem vergonha de falar dos juros? Fala. Os juros é 6% ao ano. E você tem até 25 anos pra pagar. É imperdível. Quer mudar de vida? Quer morar aqui? Fechado, tranquilo, com verde. Segurança pra você, pra sua família. Condomínio fechado, com tudo. Corre pra cá. Todos os dias das 9h às 5h da tarde. Sábado e domingo sempre fica um pouco mais. Pode vir aqui também no final de semana. Rua José Jorge 600, quilômetro 26 e meio da Raposo Tavares. De Pinheiros eu calculo o quê? 10 minutos, 15 minutos? 10 minutos, 10 minutos. No máximo. Telefone 79229453. Autos da Raposo. Fica dica.